Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo do review do meu novo celular. Desculpem a minha voz, porque eu estou com o meu jogador. Então, essa é a caixa dele. Então, antes de começar a fazer o review, eu queria falar uma coisa. Este vídeo será dedicado a Kali Santos, que me pediu o vídeo. Agora, está aparecendo o nome dela, vai aparecer o nome dela aí na tela. Então, Kali, beijos e espero que goste do vídeo. Bom, eu vou começar a fazer o review da caixa. Então, aqui tem algumas anotações. Aqui assim. Ok. E aqui tem a foto dele e ele é o Galaxy Ace Duos. Muito bom. Então, agora eu vou abrir ele. Bom, como eu faço o review, eu não fiz o review da caixa. Eu vou mostrar aqui. Tem outras anotações. Aqui, ó, não vai focar muito bem. Mas tem o site da Samsung. Deixa eu mostrar. Ok. Aqui dentro tem o carregador. Aqui eu amarrei isso aqui, porque ele vem todo bonitinho, né? Aí, eu tive que carregar ele, porque ele veio sem carga. Aí. 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 Eu fiz essa, eu usei isso daqui, que veio com o carregador. E fiz uma, um negocinho. Ok. Então, aqui está. O carregador dele, que eu vou mostrar como que é aqui. Isso daqui, eu estou usando de caminha para ele. Ele serve aqui certinho. Na caixa, veio também com ele este headset, que é um fone de ouvido que eu vou abrir para mostrar. Agora, ó, veio com esse negocinho aqui, que eu vou desenrolar. E, taram. Ele tem esse negocinho aqui, para ajustar o volume. Aliás, para trocar de música. Aqui é assim. Tem também o cabo USB. Esses daqui são dois headsets. O guia rápido, que não é manual, é um guia rápido. Aquela capinha que vem na tela dele e outros papéis. A caixa ficou assim. Agora, eu vou mostrar a capinha dele e a bolsinha dele. Ai, ai. Amo essa mágica. Bom, as capinhas. A capinha dele é essa. De pinguim. Ela é do meu outro celular. Mas, ficou apertada nele, mas serviu. É porque eu vou comprar outra capinha própria para ele. Porque ele não tem nenhuma. Então, eu vou usar essa daqui para quebrar galho. Até eu comprar. Ele tem também essa bolsinha. Para eu pôr ele aqui dentro. Bem bonito. Agora, por último, eu vou mostrar ele. Ele é esse aqui. A tela dele, que fica aqui na frente, é muito grande. Então, foi isso, pessoal. Beijos, se inscrevam e tchau.